O fato chamou a atenção das pessoas que passaram pela rua Tenente Camargo, próximo ao fórum, na manhã desta quarta-feira. Mais de 30 pombos estavam mortos na região. No Lago Alvorada, não foi diferente. Aqui, patos foram encontrados mortos por pessoas que procuraram o local para exercícios. O fato já foi comunicado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que está investigando o que teria provocado a morte dos animais. O responsável pelo órgão não descarta a possibilidade de envenenamento.